Gente, imagina só juntar dentro de uma sala de cinema crianças com deficiência visual, auditiva e intelectual para assistirem de forma acessível ao mesmo filme. Pois é, é o que faz um projeto nacional que está agora em Brasília. Estamos aqui no Senado Federal porque o espaço que costuma receber várias autoridades hoje recebe crianças e por um motivo muito especial. Esse auditório aqui, que hoje se tornou sala de cinema, foi palco de uma mostra de filmes inclusiva e acessível. O Gabriel é aluno da escola classe 15 em Ceilândia. Ele me contou que além de aprender muito, se sentiu valorizado durante a sessão. Para a nossa conversa eu contei com a ajuda do Iago, que é intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Estou gostando, muito feliz. Eu aprendi muito com o filme. Já o Danilo não tem nenhuma deficiência. Mesmo assim, participou da sessão e se encantou. Todo mundo tem direito de assistir um filme. E toda essa experiência só foi possível graças ao Festival de Cinema Acessível Kids, um projeto que roda o Brasil exibindo filmes para pessoas com deficiência visual, auditiva e intelectual. É a primeira vez em Brasília, mais de 2015 para cá. A iniciativa já fez mais de 100 apresentações em 35 cidades. E o melhor, tudo de graça. É uma mostra de filmes de sucesso com três tecnologias de acessibilidade. A audiodescrição, libras e legenda descritiva. E elas são apresentadas de forma simultânea e aberta. Ou seja, elas facilitam que pessoas com deficiência visual, auditiva ou intelectual ou cognitiva e pessoas sem deficiência estejam na mesma sala de cinema, com a mesma oportunidade de entendimento e diversão e emoção que o cinema traz. As portas do Senado para essa valiosa iniciativa foram abertas pela Ilana, que reconhece o valor da inclusão. Todos nós somos cidadãos brasileiros. O país tem compromisso conosco e nós com o país. Então isso é uma forma de tratar, dentro das limitações e das necessidades de cada grupo, a criação de uma população cidadã. E tratar não só os deficientes, sejam eles auditivos, sejam eles visuais, sejam eles físicos, mas também a sociedade, para que a convivência se dê no coletivo. A Viviane que dá aulas para alunos com deficiência visual e auditiva também. Libras é a segunda língua oficial do Brasil. E quase ninguém sabe Libras. A gente encontra acessibilidade para cegos, tem braile para outras coisas, mas Libras é muito difícil você encontrar. Então, assim, é algo que deveria de fato ser ensinado nas escolas como uma disciplina para que nós pudéssemos nos comunicar melhor com quem tem deficiência auditiva e surdez. E é assim, viu, passo a passo, que a gente segue rumo ao mundo inclusivo. Sonho de quem pensou no festival, com todo o carinho e amor. A ideia é que a gente consiga firmar parcerias com mais pessoas e que a gente consiga circular para muito mais cidades. E que a gente não precise mais falar em inclusão. Que isso seja natural. Tá certo.